Os anúncios dos vídeos de Nando Moura sumiram. Será que ele perdeu a monetização do canal? Últimas votações do conservador Eduardo Bolsonaro. Votou sim para o projeto que quadruplica a verba de publicidade de Lula. Votou sim para o projeto que... Neste vídeo eu quero falar a respeito de MC Pipoquinha. Que diabo seria isso? E a sua performance, Mangostal. Que tal se hoje nós falarmos de coisas mais leves? Para que você, no momento em que está almoçando agora, possa curar a sua bochecha, cevar o seu buchão enorme, um pouco mais... Sentimentos, né? E as pessoas viram essa música, ouviram essa música no vídeo de ontem, onde eu falava do... A banda xamã chegou ao fim. Foi implodida de dentro para fora pela imbecilidade dos seus integrantes, que sequer conhecem os conceitos naquilo que eles estão falando. Por exemplo, o Mamacote, que tentou censurar aqui o canal, disse que ia processar... Hoje nós vamos falar a respeito de quatro coisas. Primeiro, o pedido de prisão em cima de Jair Bolsonaro. Segundo, o afastamento de Constantino. Os inscritos do canal me pediram, comente a respeito do solo do Vitão. É a nova sensação. Ele apareceu aqui... E aí Obrigado.